O pessoal está falando da NX400, o Maratini está falando Mauro, a NX400 é derivada da NX500, tem custo de fabricação igual feita no Japão Onde os benefícios e seguro fazem reduzir o preço final da venda Aqui não temos esses benefícios, a NX400 teria o mesmo preço da NX500 no Brasil Precisa entender o mercado e os benefícios que a cilindrada tem naquele país O Maratini falou uma coisa que eu assinei embaixo, só vou complementar o que o André Maratini Que é o administrador aqui das lives, essa informação que ele está dando E muito obrigado Maratini pela informação, por estar me ajudando Provavelmente houve uma pergunta sobre a NX400 que foi anunciada recentemente Foi o Mauro, ele perguntou aqui Uma dúvida, qual a diferença entre a NX400 e a NX500? A NX400 vem para substituir a NX500 mesmo? Detalhe, a NX400 está sendo especulada mais barata que a Saara Mauro, é o que o Maratini falou Cada mercado, cada país tem suas regras E lá no Japão e em alguns países da Ásia, por exemplo, existem benefícios fiscais Para algumas cilindradas ou potência Algumas motos com potência específicas ou cilindradas específicas Vou dar um exemplo Em alguns países asiáticos, exemplo do próprio Japão também Que tem a Ninja 250 com motor 4 cilindros Que inclusive é uma moto que é bem interessante para aquele mercado Existem alguns países ali da Ásia que tem essas motos Que tem motos 4 cilindros, como por exemplo a ZX4R Mas é muito mais curioso a gente ver uma moto 250 cilindradas Com motor de 4 cilindros Uma coisa que a gente nunca veria no nosso mercado Mas por que funciona nesses mercados asiáticos? Porque existem incentivos fiscais Como o próprio André Maratini falou Ou questões quanto à habilitação Lá, em alguns desses países, por exemplo o Japão Tem segmentação da habilitação A 1, a 2, a 3 Então o cara começa a 1, a 2 E às vezes o cara não quer subir Ele quer ficar só naquela potência Então lá é por potência Então uma das categorias de motos mais vendidas Está na faixa das 400 cilindradas Lá existia uma moto clássica, linda Se viesse para o Brasil eu teria com certeza Que é a CB400 Ford Foi descontinuada, se não me engano em 2022 E uma pena, porque essa moto é linda Na pegada da CB 1300 Ford E era uma moto 4 cilindros de 400 cilindradas Então sempre foi no mercado japonês As mais vendidas sempre foram as 400 Então é uma categoria Que tudo vai da questão do custo De você tirar a habilitação a 1, a 2, a 3 Então a galera que tem mais grana Quer pagar mais imposto Porque lá no Japão o imposto é alto Aí vai, pega uma moto de maior cilindrada Mas muitas pessoas ficam na faixa das 400 cilindradas Então faz sentido Outro exemplo No Japão existe a Rebel 250 E que em outros mercados era a Rebel 300 Então faz sentido algumas motos lá E que aqui não faz sentido A NX400 não faz sentido para o mercado brasileiro Porque a moto que virá para cá Será a NX500 Que vai ficar no lugar da CB500X Então não faz sentido trazer Mesmo que eu imagine que muitos de vocês Possam especular uma futura Falcon Um renascimento da Falcon Mas não faz sentido Não faz sentido nenhum trazer uma moto de 500 cilindradas E uma de 400 cilindradas Seria basicamente um preço muito próximo E iria canibalizar outra Não sabemos qual seria a preferência Pegar uma 500 Ou pegar uma 400 Então para o nosso mercado Que não tem essas regras específicas De categorização De potência Ou de cilindrada Por habilitação E vantagens e benefícios fiscais Para uma cilindrada específica A gente não tem isso Alguns estados dão algum benefício De motos até 160 Verdade Mas a gente não tem tanto benefício fiscal Não faz sentido ter uma Ninja 250 Por exemplo Meu querido Luchi Rider Vão lá no canal Luchi Rider O Luciano Tsuda Que eu mando meu beijo Lá do Japão Ele tem uma Ninja 250 Então vocês que tem curiosidade Para saber um pouco Como é o comportamento Dessa Ninja 250 Vai lá no canal Do Luchi Rider Que é o Luciano Tsuda Lá direto do Japão Ele já veio aqui Já bateu um papo comigo Numa live Inclusive eu tenho que trazer Você de novo Luciano Um beijo para você Para você bater um papo Contar como é que está Sua experiência aí no Japão Em relação a Ninja 250 Quatro cilindros E ele comprou Ele faz muito conteúdo Conteúdo massa E faz sentido lá no Japão Sendo que ele paga Menos imposto Do que se ele comprasse Uma Z1000 Então para ele Faz todo sentido Para o japonês Faz sentido Você ter uma moto Dessa no mercado Mas para o Brasil Não vale Não faz sentido Então eu acho Muito difícil Uma NX400 Supostamente Falcon Vir para o Brasil Eu acho que sim A NX500 Ela virá Vai ficar no lugar Da CB500X E Maratini Muito obrigado de novo Por ter me ajudado Nessa resposta Música 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 Música